Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar os ID's mais tops para você criar essa Skimandrak no Brugheaven Mas antes, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal Todo dia tem vídeo novo aqui pra você Então vamos lá! Face 30, 39, 44, 84 Cabelo 78, 65, 57, 01, 41 Tatoo e musculoso 12, 13, 55, 67, 80, 6 Calça Lacoste, 10, 35, 41, 32, 94, 4 Óculos Juliette, 48, 75, 92, 52, 50 Mochila Vermelha, 78, 25, 61, 98, 13 Arma, 76, 67, 32, 07, 06 Boné, 12, 41, 29, 42, 045 E aí com... E aí com...